Olá, estamos começando mais um Agenda UFs, onde a gente traz sempre os eventos realizados pela Universidade nesta semana. Os 34 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS, serão celebrados em evento aqui na Universidade nos dias 19 e 20 de setembro. Com o tema Equidade e Saúde, promover respeito às diversidades para garantir a integralidade no SUS, o seminário é voltado para docentes, profissionais de saúde e estudantes de graduação e pós-graduação. O seminário, celebrando os 34 anos do Sistema Único de Saúde, vai ser realizado no Auditório 2 do Módulo 1. A programação conta com palestras, lançamento de livros e apresentações culturais. O Centro Universitário de Cultura e Arte da UFs recebe inscrições para o edital Exame para Reconhecimento de Habilidades e Competências Técnicas e Artísticas até o dia 27 de setembro. O exame é a etapa inicial para se tornar oficineiro do Programa de Oficinas Artísticas do CUCA, para quem se interessar em ser prestador de serviço de formação artística no centro, nas áreas de teatro, música, artes visuais, dança e atividades corporais. O edital com todos os detalhes pode ser conferido no site cuca.ufs.br barra editais. A UFs está com inscrições abertas para a seleção pública para professor substituto do Departamento de Tecnologia. Há vaga para disciplinas Sinais e Sistemas e podem concorrer graduados em Engenharia da Computação ou Áreas Afins, com no mínimo especialização em Engenharia de Computação ou Áreas Afins. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de setembro e o edital pode ser conferido no site da Universidade, uefs.br. Estão abertas as inscrições para o Mestrado em História da UFs. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente até o dia 11 de outubro no endereço disponibilizado no site aqui da Universidade, UFs.br. Estão sendo ofertadas 14 vagas para graduados em qualquer área. A seleção para aluno regular será feita em quatro etapas. Análise do projeto de pesquisa, prova escrita de conhecimento em História e entrevista com banca examinadora, que são de caráter eliminatório. Já a prova de proficiência em língua estrangeira é de caráter classificatório. O Observatório Antares da UFs realiza a Oficina Jovens Cientistas nos dias 18 e 19 de setembro. O formulário para inscrição está disponível no link da bio do Instagram, arroba Observatório Antares. As oficinas vão acontecer na sede deles, no Jardim Cruzeiro, e serão divididas em dois temas. Conectando ideias, explorando o mundo eletromagnético no dia 18 e por que bebemos água no dia 19. A Agenda UFs fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto